Música 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 Talvez penses que estou louco, é verdade um pouco, tenho que aceitar, mas se não te explico o que sento, não vou entender como me vais chorar. Nunca me senti tan solo como quando ayer pronto o entendi. E me diz que nunca te tive, nunca te perdi. E me explicava que o amor é só uma coisa que se dá no fundo. Llenou de fogo, siga a força sem a chica, sem ter princípio, menos o gelo. E agora talvez não pudesse entender que se me toca se quema a minha piedra. Agora talvez não pudesse entender que eu não te volto se não quero ver. E agora talvez não pudesse entender que eu não teبي. E eu senti tão cedo como quando alguém me encontrou Mientras que havia balado, a vida me disse gritos Que nunca te tive, nunca te perdi E me explica que meu amor é uma coisa Que se pode transformar a tua vida E no de fogo, se tua força se marcha Sinto em princípio em relação a tua vida E eu não tomei, não tomei, não tomei E se me toques, se tua mente, agora talvez não podes entender E eu não te volto se não queres ver Que eu não tomei 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 Que eu não tomei